Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas COVID-19, tem que cumprir isolamento. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas sobre COVID-19, tem que cumprir isolamento no NB Profesional Saúde de Sira pela Controla. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas sobre COVID-19, tem que cumprir isolamento no NB Vacina de la Rua. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas sobre COVID-19, tem que cumprir isolamento no NB Vacina de la Rua. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas sobre COVID-19, tem que cumprir isolamento no NB Vacina de la Rua. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas sobre COVID-19, tem que cumprir isolamento no NB Vacina de la Rua. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas sobre COVID-19, tem que cumprir isolamento no NB Vacina de la Rua. Cidadão NB Vacina de la Rua, mais B, o Anhira retém sintomas sobre COVID-19, tem que cumprir isolamento no NB Vacina de la Rua.